Muito bem, mais um Sigma Podcast, hoje um podcast especial com mais um dos nossos fornecedores, um dos fornecedores mais bacanas que a Sigma tem o prazer de trabalhar, que é a Core. E a Core, representando a Core, está aqui o Luiz Castro. Acertou o seu nome, Luiz Castro? É, acertou. Luiz Castro, Luiz Fernando Castro. Luiz Fernando Castro, está aqui da Core e vai falar um pouquinho para vocês de tudo isso aqui. É muita bateria e é muito útil. Então eu queria que você começasse, primeiro falando para mim, Luiz, como é que você entrou nesse mundo aí, né? Porque é um mundo, né? É um mundo diferente, né? É um mundo muito técnico. É verdade. É um mundo de watts, watts, amperes. É bastante, bom. Tem que conhecer muito. Como é que você caiu nessa área? É que eu percebo que você gosta muito, né? Bom, tudo bom. Prazer em estar aqui. Nós somos sempre parceiros, Sigma e Core. Então é sempre, novamente, um prazer em estar aqui e poder explicar mais um pouquinho para vocês. Está na veia. Eu vim, meu pai tem uma locadora, entendeu? E aí foi locadora de cinema. Fui indo, fui indo. Fui chamado para poder trabalhar numa outra empresa de baterias também. Continuei, depois surgiu a proposta para a Core e já estamos aqui. Câmera de cinema sem bateria não dá. Câmera de cinema não dá. Aliás, nenhuma câmera sem bateria para a externa. É, e antigamente, na época do meu pai, era bateria de níquel, cádimo, de chão, que não tinha, lítio não existia. Agora que está fazendo... Não, e assim, é que nem, eu penso assim, é que é que nem informática, né? Quando a bateria está com um pouco mais de autonomia, o fabricante de câmera consome mais recursos, aumenta, aumenta sensor, aumenta, acaba aumentando o consumo. É o que está acontecendo com as câmeras de cinema. É, aconteceu isso. Quando lançou o cinema digital, consumia muito. Aí a tendência foi diminuir o consumo, foi diminuindo o consumo. Aí começou a vir o lado de formate, as novas tecnologias, aí começou a aumentar o consumo. Agora tem câmera que está consumindo 28, 30 volts. Coisa que era muito, consumia muito pouco. Aliás, a gente está com uma dessas câmeras aqui, depois a gente mostra, né, usando bateria, né, a nossa 6K Pro. Estamos com uma 6K Pro, que é essa aqui, que foi cortada. E está com uma bateria, graças a uma bateria aí, né? Está com uma bateria... Sim, tem que usar a bateria, senão... Porque é um tipo de câmera, como muitos outros, que a bateria original é... Não, às vezes nem a bateria original, às vezes eles nem... O fabricante não quer, não pretende nem fazer a bateria. Ou junta. É... Então, é muito pequena, né? É, então, que nem no caso, por exemplo... Uma bateriazinha. No caso da Hedge, marca de câmera. Eles têm a bateria que você vai ver, ela é Hedge. Hedge Battery, Hedge Charger e tudo mais. Só que quem fabrica, nesse caso, é a Core. Então, eles vão, faz uma parceria e são com a Core. Agora, tem outras marcas também que fazem... Pencializado na bateria. Exatamente. Ou quando tem a bateria do fabricante, às vezes eles nem querem vender tanto, então eles botam o preço lá em cima. Então, fica uma coisa, às vezes você fala, poxa, mas o fabricante não vai... Não, porque eles não querem vender. É tática, é tática para não vender. Não, é até uma dica, hein? Quando você comprar uma câmera, cara, é... Tem que ter bateria. Não adianta. Sim, muitas vezes você vai ter condições de colocar num AC. Aqui no estúdio, a nossa Pocket poderia estar no AC. Acontece que o AC, infelizmente, deu um probleminha técnico, está consertando e graças a uma bateria, está ali, está funcionando. Depois a gente mostra a bateria bonitinho, né? Agora, você que compra uma câmera, é um detalhe, a gente sempre fala para os nossos vendedores, mas é um detalhe que não pode. Às vezes a pessoa esquece que ela vai para uma externa e vai precisar de bateria. Ah, vai, porque muitas vezes, e às vezes o pessoal até economiza nisso, ele compra uma câmera potente, uma lente potente, tudo, e vai lá e economiza na bateria. A bateria, simplesmente, é o combustível do seu carro. Eu faço uma comparação muito besta e simples. Você vai comprar uma Ferrari ou qualquer carro importado, super caro, e vai botar gasolina simples, vai funcionar. Não tem problema. Até quando? Qual o problema? A consequência? A que custo? E hoje, os fabricantes de câmera, monitor, luz, estão requisitando para algumas fábricas um sistema operacionalzinho. Então, às vezes você, porque a China está aí, não tem jeito de competir com a China. Só que acontece o seguinte, então você pegar, eu sei que Canon acontece isso, Red, algumas modelos da ARRI estão vindo, Black Magic vai começar, que eu já ouvi rumores sobre isso, do que você põe a bateria, ela não reconhece, ela fala, desligando. Que lindo. Porque o que acontece? A comunicação não passa. Então, você, ah, mas é para, por quê? Meu, tudo, em cima disso aqui, tem uma tecnologia. Tem um porquê, ela custa caro. Tem até uma perguntinha. Pode fazer. Vai te falar, justamente, dessa comunicação que a Core tem em alguns modelos, né? Sim. Se identifica, pode falar que ela se comunica com a câmera, né? Comunica, não, tem que se comunicar. Então, assim, é muito importante você ter e saber analisar o porquê. Você pode comprar, qualquer bateria vai rodar? Vai. Em algum momento ela vai parar. Isso é fato. Então, não tem jeito de você escapar. Então, não pensa que, ah, eu vou comprar uma câmera e depois a bateria eu pego do vizinho, pego uma pilha e funciona. Funcionar pode até funcionar. Há quando? Aproveitando, me fala, aí até pedindo uma orientação. Como que eu explico para o meu cliente que eu tenho, eu preciso comparar, às vezes, um dos fatores de comparação, você me corrija, um dos fatores que consideram na hora de escolher uma bateria é a quantidade de ciclos que essa bateria vai ter de vida. É, isso é uma coisa importante, porque, assim, o ciclo é a vida útil dela, que é a carga e descarga dela. Então, você carregou, na hora que ela começou a consumir, já vai começar, em um determinado momento, ela conta um ciclo. Então, assim, a vida útil, a maior parte dessas baterias, ela fica em torno de, que você vê aí no mercado, 600, 800 ciclos, no máximo que tem. A Core tem bateria, que nem essa que eu estou mostrando aqui, a Neo, são 2 mil ciclos. Você fala, putz, mas 2 mil ciclos, sim, é ciclo... Ela não custa o dobro de uma bateria de 600. Não, 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 não custa. Não, não custa. São tecnologias envolvidas aqui, e aí você fala assim, poxa, mas como é que a Core consegue isso e meu concorrente não consegue? São N fatores. Mas, é o seguinte, na hora que você conta, a Core tem, por princípio, a menor bateria dela, que é um modelinho ali, você pode até pegar a Nano 98, essa daí, é a bateria mais simples que a Core tem. Só que é o seguinte, são 750 ciclos. Tem muita empresa de bateria, de competidor, que a mais top dela não chega a isso. Então, assim, a nossa mais básica é maior do que a média do mercado. Então, eu tenho bateria que nem essa daqui, uma de 293, uma Hyper Core, são mil ciclos. A Neo, são 2 mil ciclos. Então, o que interfere? Qual é a escolha que você tem que ver? Por que ela consegue chegar nisso na vida útil? Quantas vezes você vai carregar e descarregar? Quantas vezes você vai usar efetivamente? E não importa se você usou 10 minutos dela, ou uma hora, ou o tempo que praticamente você deveria usar ela quase inteira. Ela contou um ciclo. Então, isso muda muita coisa. Por quê? Conta a amperagem, conta a voltagem, a forma de proteção que ela tem, todas as proteções que ela tem internamente, ela faz isso daqui. Ela consegue ter essa quantidade de ciclos. Entendeu? E, lógico, a pureza da célula que a gente pega. E um cuidado, eu sei que eu posso estar atropelando um pouquinho, mas, para o nosso cliente, um cuidado que eu tenho que ter com as baterias. Eu posso, por exemplo, estou provocando, né? Mas eu posso pegar, sair aqui, estou indo fazer uma externa, para aí, tinha uma cidade bem... Lá para... Uberlândia. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ótimo exemplo. Ribeirão Preto, coloco as baterias no meu Mobi, no porta-malas do Mobi, deixo ali. Hoje deve estar fazendo uns 35 lá, 34, por aí. Aí eu deixo, fico no meu cliente umas duas horas para até entrar, etc, fora a viagem. Como é que chega? Posso fazer isso com as baterias? Qual que é o procedimento? Qual que é o cuidado? Isso é... Vamos lá. Eu falo brincando, mas... Não, isso é importante. Eu sei que muita gente leva a bateria... Jogada no porta-malas. Jogada no porta-malas. Isso deve ter acontecido muito com você. E assim, por incrível que pareça, já aconteceu isso, exemplo bem prático de um cliente, em Ribeirão Preto, mesmo... Mesmo, Ribeirão Preto, Uberlândia, acontece muito. Bebedouro. É. O que que acontece? O pessoal pega e toda a bateria tem algumas limitações. Estão extremos. Então, o que que é um extremo? Calor e frio. E frio. Tem o lado oposto, né? Exatamente. Então, o que acontece? Normalmente, entre 65 e 75 graus, a bateria já dá indícios de desarmar. A cor, ela desarma. Depois, aí você consegue até dar uma... Se ela desarmar e manter essa temperatura, não por muito tempo, você consegue fazer ela voltar. É que é um dos circuitos de proteção. Se passar disso, ou ficar muito tempo no carro, ou em qualquer outro dispositivo, ela não volta mais. Aí, eu brinco. Ela se mata. Perdeu. Ela se mata para não explodir, para não ter problemas. Você entendeu? Então, o que que acontece? O pessoal ia filmar, deixava literalmente o dia inteiro no porta-mala do carro. Você está num verão, por exemplo, a 40 graus em Ribeirão Preto. Dentro do carro, dá 50. Dá muito mais. Já cheguei a medida, chegou a ter quase 80 graus. Porque o cara deixa naquele sol, ao pino, meio-dia. Entendeu? Você mede e bate mesmo. Tudo carro preto, sem filme, sem nada. Tudo chega a bater e você não acredita como chega. O que que acontece? O rapaz pegava a bateria e depois ia pôr na câmera. Ah, mas não funcionou. É, liga para mim e eu falo, liga para o Luiz. Não, não tem jeito. E não tem jeito. E assim, a gente consegue saber se a bateria passou da temperatura ou não. Então, assim, não tem jeito. Então, assim, a gente tem como descobrir. Olha, você passou, você molhou. Inclusive, quantos ciclos ela tem aí. Quantos ciclos. Você consegue ver. Qualquer um, dependendo do modelo, qual que nem essa da linha Neo, qualquer um que tiver um RFID, um NFC, você pega aqui, você vê o número de série, você vê quando ela foi fabricada, quantos ciclos ela tem e tudo mais. Para você, de locação, de locação, muita gente aí, muitas empresas de locação, olha que dica para a bateria core, você tem condição, via software, de saber se o seu cliente, porque pode acontecer assim, olha, não usei, viu, devolvi, não usei. Dá para saber se usou, o quanto usou, quantos ciclos e se submeteu a bateria a condições. Não, dá condições só na assistência. Ah, só se abrir. Só se abrir. Só que acontece o seguinte. Vai olhar a célula. Aí eu vejo a célula, eu consigo ver por um só, mas ele consegue ver se ele usou ou não. Porque muitos de jovens o pessoal fala assim, ah, eu não usei e cancelou, mas espera aí, você precisou meia diária? Não. E aí você olha lá, isso você faz, na hora que você abre o aplicativo, no tablet ou no celular, ele te dá. Você consegue encaminhar diretamente para um e-mail, ele já te encaminha diretamente para um e-mail, para alguma coisa, se você quiser. Isso é muito útil para você de locação. Então você consegue ter esse controle. Muito útil, porque a gente sabe, na verdade nós fazemos locação também e para não ser injusto, é interessante ter esse tipo de recurso. O pior é que assim, infelizmente, é legal você saber quanto, até é legal para você saber, putz, estou usando mais, você tem um plantel de baterias de duzentas e você não ficar usando sempre a mesma, um rodízio dela. Mais uma dica, mais uma dica. Estou aproveitando essa criança aqui. Imagina você, vamos usar o mesmo exemplo da locadora, eu tenho um conjunto aí de cem baterias, então é interessante que se faça um rodízio delas, por quê? Para evitar que uma seja muito utilizada, a outra não seja utilizada e isso afete a vida útil do teu conjunto todo. Porque às vezes você está usando, forçando até, porque muitas vezes mandam num kit de câmera, ah, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 10, aí ele numera 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Aí ele manda no case, numa das locações, ele usou todas as baterias, ok? Balanceou todas. Aí quando ele manda para o outro job, o cara instintivamente a gente vai pegar número 1. Aí a número 1 sempre vai ser a número 1, ou seja, ela sempre está gastando mais. É importante que faça essa... Lógico, que aí você consegue trocar na sua expedição, você consegue fazer, troca o número, aí você faz o que você quiser, porque na hora da correria, de um job, você não vai ficar olhando. Mas a expedição que é a parte importante que você tem. Então isso é um dos pontos fortes que a gente indica ao pessoal. Outro ponto forte que a Cor tem que toda a linha, assim, toda a linha da Cor, hiberna. Ela tem o modo hibernação ou prateleira, tanto faz o que você faz, o que você fala. Então, por exemplo, essa bateria aqui, ó... Vou ficar com ela por um mês sem locar. É, a partir de 48 horas, se você não mexer nela, ela hiberna automática, sozinha. Você não precisa... Então, por exemplo, esse modelo aqui, ó, você pode ver, ela está... Dormindo. Dormindo. Diferente dessa aqui, ó, que é igual, está aparecendo aqui, ó. Ela aparece aqui. Ela está hibernando. Se eu apertar o botãozinho assim... Olha aí, ela voltou. Perfeito. Aí você aperta de novo, voltou, está com 4 horas, ó. Perfeito. Aí vai. Você quer... Ah, eu quero hibernar ela... Você consegue fazer a hibernação automática. Automática não, manual dela. Automática é 48 horas sem estar com nada tarracado, nada conectado ou carregando. Você quer... Isso, eu vou guardar por uma semana. Isso, ou por exemplo, assim, existe também o modo avião, que você tem que carregar, você tem que descarregar nossos carregadores, você clica lá, modo avião, ele descarrega até modo avião para você poder viajar. Tem um percentual que é... 30%, de 20% a 30%. E às vezes você tem que hibernar, alguma companhia aérea pode, como não é regra, né, não é... É uma norma, então não é lei, não é nada. Então você tem que hibernar, então você vai lá e hiberna ela. Período de hibernação, a gente recomenda no máximo dois meses na prateleira sem precisar carregar. Então você carrega ela, clica lá, deixa ela até dois meses. Então, assim, isso é muito... Na pandemia é o que teve de gente que perdeu bateria por conta disso, porque de outras marcas não faz. São apenas... Acho que só a cor que tem isso. Mais uma dica, tá vendo? Às vezes compensa você investir numa marca que te dá esse recurso. Olha, vou guardar minha bateria por um mês, dei férias... Não, isso é um dos motivos de ter um ciclo maior também. Por quê? Ela hiberna, então ela desarma, consome muito um pouco. Outro motivo, a amperagem é maior, então ela já é 12, já começa com 12 amperes a maior parte das baterias, com pico de 16, a maior parte tem 10 com pico de 12. Então, o pico das outras são o que a gente começa. Então, isso esquenta mais, esquentando mais, deteriora mais a célula. Então, é uma coisa que tudo vai levando a ter um número de ciclo um pouco maior. Então, assim, todas as baterias têm um DTAP. É padrão da cor, você não vai ver bateria com dois. Só que todas carregam via DTAP. Um carregadorzinho... Vamos mostrar o DTAP aqui pra galera? Um DTAP assim. Aqui é o verdinho? É o verdinho. Tá. E todas num carregador de mão, de viagem, que você pode carregar. Entendeu? Sem contar que algumas têm umas USBs aqui pra quê? Todas têm USB, você precisa alimentar o celular, alimentar o que você quiser. Só que é o seguinte, o que eu vejo que é mais importante. Toda linha da cor é atualizável. Então, o que acontece? Esse USB serve principalmente para fazer update nas baterias. Mas por que você vai fazer update? Por que o que acontece? Você comprou essa bateria hoje. Ou comprou há dois anos atrás. Como a linha da cor é completamente compatível. É outra característica dela de compatibilidade com praticamente todos os carregadores, todas as câmeras. Saia um novo firmware, ou uma nova câmera, ou um novo carregador, você vai, espeta, é gratuito. Atualiza o carregador ou a bateria. Já aconteceu, ou por algum motivo deu algum problema, vamos checar o firmware, vai lá, um bug, acontece isso. É informática, a gente sabe disso. Ou já aconteceu, já veio a fabricante de câmera atualizar o firmware da câmera. E aí, não está aparecendo a porcentagem no meu viewfinder. Aí você fala, opa, pera um pouco. Você vai lá, entra, atualiza e vai. Você entendeu? Então, assim, as outras marcas não têm isso. Entendeu? Pode até ter agora, começar a fazer. Ótimo. Eu adoro isso. Quanto mais, melhor para a gente. Você entendeu? Não é porque eu sou da cor, mas assim, a gente está um pouco na frente. É, com isso daí. Então, é super interessante a gente falar, que assim, compatibilidade, você tem, você consegue ver, você consegue analisar, entendeu? Então, só resumindo o que ele falou aqui. Quando ele falou do D-Tap, que dá para carregar uma bateria pelo D-Tap. Depois a gente até vai falar de carregadores e coisas mais pesadas. Mas ele falou aqui. Aí eu perguntei aqui da USB, que serve para carregar celular? Serve. Alimentar um gravador. Gravador, um monitor. Ele serve para alimentar dispositivos que você anexe, que você coloque junto com a sua câmera. E fazer as atualizações. Então, até aqui, você pensa assim, uma bateria, bateria sim, precisa de tecnologia. Você vê que atualização de firmware para casar com atualização de firmware de câmera. Porque a bateria core, via de regra, ela vai se comunicar, depois o Luiz me corrige, se eu te falar qualquer bobagem aí. Ela vai se comunicar e falar o percentual de utilização, horas, vai dar informações que ela está se comunicando com a câmera. Por isso, ela precisa estar atualizada. E tecnologia, né? Todas tem D-Tap e tem USB. É isso. Perdão, eu achei legal fritar. Não, mas é isso mesmo, até nas pequenas, se você pegar a linha BPU, BPA, a única linha que não tem mesmo, que aí a gente achou melhor não colocar, é a linha NP. Mas é uma coisa desnecessária. Porque aí sim você vai estar pedindo com o Power Bank caro. Então, a gente preza o seguinte, vamos fazer uma coisa um pouco mais, entre aspas, barata, acessível. Mas BPU, você usa em um monte de Sony, BPA para as canons, aí sim tem USB, também atualiza D-Tap. Então, só a NP que não tem, mas o resto, tudo padrão de fábrica nisso daí. E eu consigo, não sei se eu estou te atropelando aí. A gente combina, né? É isso, galera. A gente combina um... Existia um roteiro, mas é sempre assim. Tinha roteiro, mas já era roteiro, já foi faz tempo. Mas assim, existe um modelo mais indígena? Essa bateria, ela consegue se adequar a várias câmeras? Ou a Core tem um modelo para cada um? Eu sei que, óbvio, tem os V-Mount, que é o que mais a gente usa. Tem Gold Mount também. Tem Gold Mount e agora a nova linha que lançou ano passado, a B-Mount, que é mais focada para o cinema. E, por enquanto, o único que está usando, se não me engano, é só a ARRI, com a nova ARRI 35. Então, tudo que você está vendo aqui, de qualquer produto, é V, B e G. Que é a linha Gold Mount, V-Mount e B-Mount. Então, o carregador, essa bateria tem nos três modelos, qualquer bateria que você está olhando vai ter essa linha. Então, você não... Ah, exclusivo para isso. Ah, aí respondendo a sua pergunta, existe uma bateria específica para uma câmera específica? Via de regra, não. Depende. Então, qual é a pergunta? A pergunta tem que ser ao contrário. O que você vai utilizar? Aonde você vai usar? Vamos fazer de forma diferente. Usando o exemplo mesmo, que eu achei muito útil. Eu tenho uma Pocket 6K Pro. A câmera que está aqui, a câmera principal, uma Pocket 6K Pro. Eu quero alimentar, eu quero ir para uma externa com ela e quero dar... Pelo menos duas horinhas para ela trabalhar. Você poderia usar qualquer bateria que você está olhando aqui. Então, essa aqui ia durar uma eternidade, porque são 293, essa aqui é de 150, essa é 98, 98, 180. O Black Magic Pro, 6K Pro, recomendaria esse daqui. É um Power Base. Vai ficar? É 70, são 70 watts. Aí você fala, putz, mas é 70 watts? Você pode, você vai conectar nela via um cabinho assim, um dummy battery que você conecta embaixo. Você parafusa nela aqui embaixo. Então, aqui é legal porque você tem até uma moedinha que vem para você rosquear, você não precisa de chave. Então, no meio do... Espera aí, eu me vinguei do meu professor de câmera. Espera lá, espera lá. Me vinguei do meu professor de câmera. Ricardo Bruini, é tu. Olha aqui, olha. Tu descontou aquele meio ponto. Porque você não tinha... Tu descontou porque tu me pegou montando a câmera com uma moeda. Olha, estou vingado. Estou vingado. Melhor professor de câmera que... Ricardo Bruini, abraço para você. Então, vem com essa moedinha para a gente poder fazer. E por... Ela vai te durar hoje, numa Cisca Pro, vai te dar em torno de quatro horas. Perfeito. Aí você fala, putz, mas é bastante? É. Ah, é o que eu preciso de mais. Põe uma bateria original da Pocket. Já fez essa continha? Eu já. Acho que já, né? Você... Qual a vantagem disso aqui? Você pode usar ou assim, do jeito que você... Com o dummy que tem. Ou se você quiser, essa daqui, ela vem com dois D-Taps. Então, você pode ligar na saída da fonte dela, no D-Taps, caso você não tenha esse cabinho na hora. Vem com um USB e um USB-C DC. Se for Canon, usa direto. Já põe direto. Você nem precisa... Você põe direto. Até acho que a Black Magic também já tem alguns cabos que você comprar. Já vai ter. Já vai ter. Se não precisar de mais, ele já vem. Isso é muito útil. Isso aqui é legal porque te alimenta um Macbook com uma hora e meia. Põe. Ela tem um visor aqui que você consegue ver quanto tempo de carga que tá aqui. E o interessante dela, você tira, você quer usar, pegar outra dessa, igual, colocar aqui, ela dobra. Então, ela é de 70, ela é de 140. Legal. Então, pode viajar, pode fazer o que você quiser e dobra também a quantidade de saídas que você tem. Multiplica. Multiplica. Então, o que que acontece? É... E custo é super barato. Muito mais barato que você comprar uma bateria dessa ou própria uma bateria de 98. Ou seja, duas, quatro até oito, duas. E a gente vende em kits até... Aqui, você pode comprar ela separada ou vende kits que vêm com um carregador desse. Que vai te carregar tudo isso daqui em 90 minutos no máximo. Nem isso. Você entendeu? E um ou só assim ou com o dummy junto. Então, pra mim, numa Black Magic Pocket, qualquer uma que você queira, isso aqui é a solução perfeita. Uma Canon é uma solução perfeita. Ah, não quero usar isso. Pode... Não tem problema. Porque ela também carrega via... V-mount. V-mount, ok. Não quero. Quero usar qualquer outro adaptador na traseira dela. Você pode. Compre o plate e você pode usar qualquer modelo de bateria. As ursas. Isso. O que que... Aí... Qual é a forma de você escolher qual que você vai comprar? Né? Porque assim, cada um tem uma característica. Aí a pergunta é o seguinte. Quanto ela consome? Se não me falha a mamora, ela consome 39 watts por hora. Eu queria te pedir pra... Se dá pra dar uma... Uma palinha sobre justamente esse cálculo aí. Essa continha que a gente faz, tendo o consumo de quanto a câmera tem. É assim, é uma conta bem básica que a gente tem que ter em mente. Então assim, você tem que saber a primeira característica, o primeiro item que você tem que ter na cabeça é o seguinte. Quanto que consome o seu dispositivo. Então, se é uma câmera, se é uma luz, se é um monitor, um microfone, o que for. Você tem que saber o quanto que ele consome para fazer essa conta. Caso você não saiba, no site da Core, tem boa parte disso. Vai lá no core.swx.com. Vai na primeira página, você vai rolar um pouco no meio da página, find. Gente, olha que dica pra você. Olha a dica pra você. Que quer saber calcular quanto que a sua câmera consome e quanto que vai ser a autonomia com uma bateria. Eu vou até pedir pro Luiz repetir como é que faz. www.coreswx.com. Mais ou menos no meio da página principal. Procura minha câmera lá. Vai estar lá, find solutions ou find my solutions. E ali vai ter alguns fornecedores e o quanto ele consome. E você pode até adicionar, acho que é o step 3, você põe a mais. Então, se você está usando só a câmera ou a câmera com um monitor e você sabe mais ou menos quanto vai ter, você adiciona, ele vai ali, ele já vai te dar mais ou menos, ele faz a conta e te fala, olha, vai ser essa bateria e tanto tempo de horas que você vai usar. Perfeito. Que ele vai te durar mais ou menos com aquela potência. Olha que dica, galera. E isso é baseado, óbvio, que o fabricante do dispositivo foi passado. Sim. Caso você não tenha isso, você não tenha acesso à internet e não queira fazer, fácil. Toda a bateria tem a amperagem e a voltagem. E aí você tem o watch também. Então, por exemplo, você pega um anel 150, ela é 12 amperes. E a voltagem, ela é 14.8. Para você saber qual é a capacidade de 150, você multiplica um ampere pela voltagem, vai dar... WH. É, vai dar o watch, que vai dar 147 watts. Então, isso serve... Aí pega a bateria e faz a quantidade de... Exatamente. Então, você fala o seguinte, poxa, mas eu tenho 39, vai, 39 watts. Eu quero durar 3 horas, então você... Aí você divide ou multiplica quanto que você quer durar por 3 horas. Você quer, olha, eu tenho 40 por 3, são 12. Então, eu tenho que ter no mínimo uma de 150 para durar 3 horas. Entendeu? Direto. Guardem essa dica, hein? Tá? Aproveitando, ó, tem essa continha, alguma coisa, no blog da Sigma tem um cálculo lá para você. Se você perdeu essa continha ali, pegando uma bateria, faz essa multiplicação, você vai... É importantíssimo saber ler uma bateria, saber... E agora com mais essa dica, né, de pegar o consumo que o fabricante diz. Às vezes não tem nem no manual da câmera, é difícil encontrar. A conta? Não, a conta não. No manual da câmera, quanto que ela consome. Não tem, não, é difícil você... É complicado. É complicado, mas assim, em algum lugar no site do fabricante deve ter, entendeu? Ou se não, já vamos no site da Core, que ele já teve esse trabalho para você. Mas ele não dá o quanto a câmera consome, né? Ou o dispositivo consome, ele te dá o quanto daria. Mas aí, se você fizer conta inversa, provavelmente você vai achar um valor de mais ou menos qual o consumo do dispositivo, né? Então, assim, lógico que lá não tem todos os modelos de bateria também, porque é muita coisa. Então, assim, você tem os principais e em cima disso você consegue achar. É, mas a dica foi, olhar a bateria, né? Vê lá, MH, é micro, é miliampere, né? É, miliampere. M-A-H, né? É, miliampere. Você vai lendo a bateria e fazer a continha, tá? Lembra? Depois a Camila vai colocar o link do blog também que ensina a fazer a continha. É, quer... Complementado por essa informação aqui. Agora fechou o ciclo. É. Não, porque você tem para você ver qual que você quer, você pode comprar qualquer uma. Isso não tem... Todas vão funcionar. Vai depender do que você vai pôr. E também a conta que tem que lembrar e deixar bem frisado é... Ah, mas a câmera consome isso. Mas você vai colocar? Porque existe um outro grande problema, tipo, é de... O pessoal de uso, que usa diariamente, que não percebe, é exatamente isso. Ah, mas a minha câmera consome 50. Vai, 49, 39. Eu tenho uma bateria de 150, ela vai durar... Ou uma bateria de 98. Vai durar umas duas horas. Ah, beleza. Duas horas. Só a câmera. Só que ele esquece que ele tá rodando. LCD, um motorzinho, um... O rack, o próprio... Não, é isso. Isso era em standby, né? Isso é em standby. Alguns fabricantes te falam, ó, em high speed, dependendo do slow motion... Exatamente. E aí, ele não te dá, ele dá um standby, é igual nós aqui. Mostra 4 horas e 11. Você fala, mas como que ela é 4 horas e 11? Baseada em 25 watts. Se você botar aí mais, ela vai diminuir. Aquela diquinha, né? Desconta uns 20% de segurança, né? É, também. Só que o que acontece? Aí, o pessoal compra errado, ou... Mas é, e aí, o grande lance que o pessoal fala, ah, mas a bateria é porcaria. Ou o dispositivo não dá certo, que vai acabar ligando, mandando e-mail pra gente, falando isso. O cara esquece do resto. Só que assim, se ele colocar uma bateria de 98, a câmera já é... Já consome, vamos supor, que consome 39. Então, você tem aí já praticamente metade, um terço da capacidade da bateria. E ele começa a botar dois monitores, dois comandos de foco, dois... Por sinal, eles consomem também, né? Consome, consome em torno de 20, 25 watts, hora. Então, você já botou aí 50 com mais 39, já deu 90. Já era. Já era. Aí, o que acontece? A bateria, ela dá um high load. Então, o que acontece? Ela... Você tava colocando mais do que ela comporta. Pensa num caminhão que comporta mais do que 12 toneladas, você botou 15, ele quebra. Não vai dar jeito. Não vai dar jeito. Você colocou... Ou... Você bota um over. O que é um over discharge? É você simplesmente deixar a bateria desligar automático. Então, o que acontece? Você tá gravando lá, vai, 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 vai... Pumba! Ela desliga. Isso danifica a célula. Igual celular, pode dizer? Pode. Então, assim, ela desliga, ela... Lógico, o Litwin não tem vício, não faz isso, não faz... Sim, só que acontece o seguinte. Tudo existe uma alimentação. 10% pra mais, 10% pra menos. Ou 20, ou 15, depende da marca, da... O operador tá vendo ali, o LED vermelhinho ali, a bateria aí, começou, ela começa a avisar antes, começou a avisar, vamos tocar, né? É que assim, o pessoal acha que é besteira. Marcar informação na câmera, ninguém faz um preset da câmera, de forma assim... O operador que tira as informações. Sim, não, isso é normal, isso já tem. Mas acontece o seguinte, ah, se eu posso usar duas horas, já bota duas horas lá, ele não bota uma hora e cinquenta. Porque ele pode tá gravando numa situação de não poder realmente desligar. Porque você fala, pô, não pode desligar? Pode. Ele consegue parar por um minuto de trocar a bateria. A gente tem dispositivo de fazer hotswap, que você não precisa desligar a câmera, você troca a bateria. Ok, a gente tem o famoso Moicano, ou o Shark Fin dos Estados Unidos. Mas, às vezes, realmente não pode. Não vai ser uma vez que você vai dar esses picos, igual de temperatura, que vai danificar a bateria. Pode acontecer? Pode. Consistente, errado. Só que, uma vez que você fez uma vez, ela começa, a segunda vez, você fala, ah, deu uma vez, deu nada, deu nada. Então você vai, aí você vai. Na hora que você viu, a bateria danificou. E aí, você fala, pô, mas não faz um ano que eu comprei a bateria. Esses dias eu te mandei uma assim, né? Mandou. Entendeu? Então, assim, o que que acontece? A gente usou certinho. Não, mas acontece o seguinte, eu consegui sobreviver à bateria. E por que que acontece? A Quart tem um dispositivo que ela faz essa proteção antes. Então, antes de ela dar um over, ela, pumba, ela desarma. Se você for persistente, for lá e apertar o botão pra ligar de novo, ela vai ligar. Aí, ela tá acontecendo um over. Você entendeu? Então, assim, ela, pumba, desarmou. Então, o que aconteceu? A bateria que você me mandou, eu fui, analisei, coloquei no carregador. Ela me deu, ó, eu tô amarela lá, né? Deu o warning. Eu fui lá, habilitei ela de volta, ela voltou. Tá funcionando. Mas tem casos que a descarga é tão grande que não... Aí não tem jeito. Aí eu falo, ó, amigo, desculpa. Eu lavo minhas mãos porque eu não posso fazer nada. Porque você sabe disso. Você entendeu? Então, tava escrito lá. Então, é muito importante, na hora de fazer um processo de power, em qualquer câmera, falar, olha, ela vai até 14.8, vamos botar 15.2 ou 10%, bota 15, pra você ter aquela margem. Ó, vou desligar, vai desligar. Porque você vai falar pro seu diretor, você vai falar pro pessoal. E o pessoal não vai acreditar. Ah, tem que acabar. Na verdade, caiu, caiu. Desculpa. Porque acaba. A sua gasolina acaba. Sim, sim. Ela é finita, entendeu? Então, assim, é simples, mas tem que fazer, né? Não tem jeito. E tudo isso aqui? Eu tenho aqui, eu sei que tem alguns produtos aqui. Tem um aqui particularmente, porque aqui a gente tá com o setup, eu já falei do setup da nossa Pocket 6K Pro, mas eu tô vendo um produto aqui que a gente coloca muito com PTZ. Quer dizer, nos casos, as nossas duas PTZs, esses modelos não precisam, tá? Elas estão já alimentadas. Mas eu tô vendo um produto aqui que casa muito bem com as PTZs. Exatamente, o pessoal tá usando bastante, é uma fonte, é uma Cube 200, então você pode sair via 2XLR, que ela tem aqui, e o pessoal tem gostado muito porque ela é bem pequenininha, bem leve, não faz barulho, alimenta direto por um cabo, entendeu? E você pode ter nela a versão ou 14V ou 28V. Fantástico. Então, você pode ver, se você pegar, tem fonte que você não acredita, é grande, você fala, gente? Não, mas isso daí é uma coisa que é muito simples. Fantástico. Então, recomendo ela pra PTZ? Recomendo. Tem muita, muito pessoal que tá usando bastante isso daí, pra você utilizar. 50, 60 Hz. Dá pra brincar. Legal. Dá. Dá pra brincar bastante. A amperagem é alta, você pode botar. E aqui na mesa tem alguns produtos bacanas, tem um carregador aqui. Então, a gente tem dois, três, na verdade nós temos quatro carregadores aqui, tem dois de quatro canais e um de um, que é o DTEP, que eu já mostrei. Todos os carregadores são da Core, são simultâneos. A gente é considerado uma das empresas que tem o carregador mais rápido do mercado. Então, assim, esse é um carregador que carrega 3 amperes, a gente lançou um ano passado, que infelizmente eu não consegui trazer, mas é de 4 amperes, então carrega mais rápido, simultaneamente, cada baia. Então, você consegue carregar tranquilamente. Esse aqui é simultâneo de 3 amperes também. Esse aqui é o sistema um pouquinho diferente. Ele é quatro canais, só que é o único que é um pouco diferente. Que ele também é considerado simultâneo. Apesar de ter falado que não é, mas você bota duas baterias aqui, ela carrega simultânea. Quando você colocou 3 ou 4, aí ela espera duas, mais duas. Então, ele é 2x2. Então, ele é simultâneo. Esse aqui eu coloco 4, ele vai... Vai sem problemas. Esse é 2x2. Então, esse é um pouco mais para quando tem tempo. Mais recomendado para a linha micro, das baterias nano micro, entendeu? Para pôr. Esse carregador que você vê aqui é o carregador inteligente. Então, ele mostra todas as informações na tela, tanto no visor dele, quanto num tablet ou num celular. Qual é o outro fato interessante dele? Ele te dá... Se outra marca de bateria tiver o sistema SMBus, que é a inteligência na bateria, ele reconhece. Ele lê. Tem muito fabricante que tem o SMBus, não tem esse sistema para leitura. E quando coloca aqui, o pessoal fala... Pô, mas eu coloquei, sai o número de ciclo, saiu... Quanto que é... A capacidade que ela está. Eu falei, porque a gente é compatível. E o aplicativo é de tablet, celular? Tablet, celular. Tanto o iOS quanto o Android. Que legal, que legal. Isso ele funciona num... Não tem problema nenhum. 100%. Entendeu? Outro fato diferente que a Core lançou também é a bateria NP. Né? Que, para você ver, essa é a bateria nano F. Para a sua, né? Fone. Principalmente. Né? Aí, o que que é o engraçado? Essa é uma bateria normal convencional. Mesma potência. Ela é um dedo. Mesma potência. Então, aí você fala, poxa, muito mais leve, mesma capacidade, mesma potência. É tecnologia. Tecnologia. Você entendeu? Então, assim, isso é o tamanho básico de uma bateria. Então, assim, a chance de espaço, olha, um dedo, olha, de diferença. Poxa, é uma coisa maravilhosa. Peso, né? É. Peso. Isso ocupa menos espaço no seu balde, em tudo que você tem. Até no próprio dispositivo você está tendo, hoje tudo aumenta, nós temos que diminuir. Aproveitando, eu acho que a gente falou, depois a gente volta nos modelos. A forma correta, deve ter uma pergunta bacana. A forma correta de transportar uma bateria, assim, eu estou indo para o meu cliente, mesmo, vamos retomar o caso lá da primeira pergunta que eu fiz lá, estou indo para o meu cliente de Ribeirão Preto, estou levando as minhas baterias. Qual a forma mais adequada de eu carregar essa bateria para eu proteger, para ela chegar no meu cliente íntegra? Bom, se você não tiver nenhuma case específica de bateria que o pessoal coloca espuma já própria, tipo pele, candelida. Eu recomendo, assim, você pôr ou numa caixa ou numa sacola, embalada num saco bolha, alguma forma que ela não fique batendo, tá? Não fique tendo o sistema de bater, porque aí eu não aconselho, porque aqui dentro tem placa, tem solda, não é legal. Pelo mesmo modo que você não deixa a sua câmera... E a lente... E a lente bater. Exatamente. Por que que você vai deixar uma bateria? E não se esqueça, a câmera e a lente não tem química, isso tem química dentro. Então você começa a bater, vai explodir? Não, não vai. Mas é químico, tem coisa química dentro, é lítio. É por isso que tem até algumas empresas aéreas que tem algumas restrições com relação a bateria. Tem bateria que não... E depois eu falo um pouco sobre isso, que isso dá muita polêmica nisso daí. Então, o que acontece? O certo é levar numa case fechada, sem bater, fora do sol, sem altas temperaturas. É a melhor forma, entendeu? Ou na caixa original que veio, mas devido que alguém vai guardar isso, não tem jeito. Mas se você for carregar, vou fazer um job. Você vai ter uma case específica para isso, para colocar, para pôr. Tirando o sol e frio, lógico, sem água, não pode ter água, porque não vou nem discutir. Sua câmera é prova d'água? Não. Então você vai botar... Sua lente é prova d'água? Não. Eu provoquei um pouquinho, porque é assim, isso acontece, às vezes por falta de informação. O cara sai para uma externa, ele protege a câmera, a lente, ele protege o case e tudo. E a bateria vai solta, a bateria não vai com aquela proteção. E eu acho que assim, né? Acho que pelo mesmo motivo que você protege a lente, até por isso que eu nem tinha pensado o material químico que está aqui dentro. Eu já vi bateria explodir, você não queira ver, é uma coisa absurda, o cheiro é absurdo, é uma coisa assim, e explodir por questão de erro mesmo. Esquentou demais, aí a pessoa vai lá, quase perdeu a ponta do dedo, é uma coisa, é muito, é assim, é sério, não é uma coisa, não é brinquedo. Ah, vou jogar no chão. Peraí, por que você vai jogar no chão, deixa cair no chão? Você tem que pegar a bateria do mesmo forma que você pega uma câmera, do mesmo forma que você pega uma lente. É a tendência, né? Às vezes a gente vê... Ah, mas ela é pequenininha, ela cai mais a tendência. Não, eu já ouvi, eu já ouvi. Mas não é prova de choque isso aqui? É. É prova de choque igual a sua câmera. Até é, você deixa cair, fazer isso aqui. Tem empresas que falam que tem um metro e meio. Eu até, eu não vou discutir a prova. Eu, eu, se eu estivesse filmando, não esquece. Cara, lá dentro você não sabe, você não consegue ver o que aconteceu. Ah, mas eu te atesto. Tudo bem. Você não sabe o que aconteceu. Ah, deu uma quietinha assim. Aí você começa. Vai até provar que foi a bateria que deu problema. Entendeu? Aconteceu alguma coisa com set de filmagem, com a câmera, com alguma coisa. Desculpa. Se uma lente caiu no chão, ela descolimou, ela quebrou, trincou, acabou. Isso aqui é... Pega uma lente macro, pequenininha. Ela é tão pequena quanto isso daqui. Pra que você vai deixar cair no chão? É uma coisa que eu não acredito nisso. Mas assim, o pessoal fala... Ah, mas pode. E eu sempre questiono, sua câmera é a prova de choque? Não. Então a bateria não. Ah, mas tá isso que tá. Eu lembrei mais uma vez do meu mestre de câmeras, o Ricardo Bruini. É assim, aquele cuidado de montar o seu equipamento, né? A uma distância do chão. Sim. Jamais carregar uma câmera junto com o tripé. Eu vejo demais. Tirar a lente, fechar a bocal da lente, da câmera pra trocar. Não, mas é rapidinho. Mas esse rapidinho pode vir, riscar, quebrar. Vai pro chão. Isso, vem um pé de gancho, derruba o gancho do fio, e ele... Bum! Já viu. Não tem jeito. Você entendeu? Mas... É interessante pra ressaltar esses cuidados, né? Você tava falando dos modelos, eu... Sim, sim, mas é... Só reforçar, reforçar realmente cuidados, né? Sim. Cuidados que precisam ter... Não, precisa. Com todo o equipamento e com as baterias. Sim, não é... Você pega... Lógico que hoje tem luminárias que são prova d'águas e tudo mais. Porém, elas não são alimentadas por bateria. Agora, porque é prova d'água, eu vou jogar ela na... Tá chovendo, eu vou colocar... Já vi, gente, eu já presenciei o cara... Exatamente o que você falou. Ele protegeu a capa, com capa, a câmera, a lente. Só que atrás, ele deixou a bateria sem... Eu falei, mas se você botar dois centímetros... Ah, mas você vai danificar. Eu já vi. Eu já vi. Então, assim, eu não vou falar. Eu já vi de... Não vi de... Não posso falar que eu já vi de tudo, mas cada absurdo que dá para fazer. Escrever um monte de livro aqui, entendeu? Mas é... É bom, porque isso é bom, porque a gente vê os erros. E a gente tenta fazer... Construir as coisas para tentar evitá-los. Entendeu? Então, tem um RPAID para a gente ver. Ó, você pode checar. Eu te dou uma solução. Ah, mas eu não quero. Opção sua. Ah, mas eu quero. Opção sua. Então, não é. Você entendeu? Então, dá para a gente... É igual o pessoal hoje, aqui no Brasil, tem uma mentalidade de quanto maior a potência da... Maior a capacidade da bateria, melhor é. Ah, eu quero uma que dura oito horas. Tá, mas para que você quer uma que dura oito horas? Ah, para não precisar tirar a bateria da câmera. Bom, mas você vai precisar tirar... Se você quer, então, você vai levar uma bateria. Você vai levar uma bateria para o seu set. Se o set tem doze horas, então leva duas, vai. Se você quer uma, vou te dar uma de trezentos. Ela consome trinta e tem dez horas. Teoricamente, pela lógica. Né? Então, leva duas, porque... Caso, né? Te dá... Não, eu quero levar dez. Mas você não... Você quer levar dez baterias para quê? Não, mas eu preciso trocar, mas... Então, leva uma de noventa e oito. Porque... Aí, o pessoal começa a ligar, que aí entra o que você... Você está falando de transporte aéreo. Então, você pega fora do Brasil, o conceito deles é... Eu acho perfeito. Não estou falando que a gente está errado. Mas, eles, exatamente, eles sabem o seguinte. Não pode viajar de avião acima de determinadas características. Então, assim, de zero a cem, você pode viajar com até vinte baterias. Sempre no carry-on. Sempre lá dentro. De cento e um a cento e sessenta, cento e cinquenta e nove, cento e sessenta, até duas. E acima disso, não pode viajar. Correto. Aí, o que acontece? O americano tem um conceito, citando um exemplo. Ele usa um moicano. Então, ele pega duas baterias de noventa e oito. Não vai desligar. Não vai desligar a câmera. Ele tem quase duzentos watts de potência, em vez de ter um de cento e cinquenta. Né? Tira, carrega, leva vinte. Mais leve. Ah, eu vou levar a quantidade. Só vou traduzir. Traduz o moicano para o pessoal que está... O moicano é o hot swap. É como se fosse um T. O dente de tubarão. É, é, é o Shark Fin. É como se fosse um... É que não tem, eu não trouxe nenhum aqui. Mas ele é um plate, como se fosse assim, com o T no meio. Aí você bota duas baterias, uma do lado da outra. E você põe e você faz o hot swap. O que é o hot swap? Você tira uma, põe e eu mesmo não desligo a câmera. Outra coisa que eles fazem muito, que aqui também... Por isso que o brasileiro quer, isso é, quer uma bateria mais... Com uma capacidade maior, porque quer ligar tudo em uma bateria. Até com tomada eles já fazem isso? É. Aí o que acontece? Fora, ele tem uma bateria dedicada para a câmera. E uma bateria dedicada aos acessórios. Então se acabou a bateria da câmera, o acessório está ligado. Se acabou os acessórios, a câmera está rodando. Ou você vai perder monitor de referência, às vezes o comando. Mas está rodando, você não perdeu captação. E eles põem em 98. Duas de 150 e olha lá. Entendeu? E ele consegue viajar. Só que é o seguinte. Viajar de avião, aqui no Brasil não é tão restrito ainda. Não sei te dizer por quê. A não ser que você escreva na mala, bateria, na hora que você for embarcar. O cara vai olhar, olha aqui e está ali, deixa eu ver. Mas lá fora é o seguinte. Eles já te perguntam se você tem. E tudo mais. O que acontece? É uma norma. É uma recomendação da IATA. Não é lei. Não é regra. Não é nada. É uma recomendação da IATA. Mas lá fora é seguido. É seguido. Só que é o seguinte. A companhia aérea pode se falar. Eu não vou viajar. Eu não quero. Nem de 98. Nem de 150. Eu não quero. Só viaja com 98. Até duas. E muita gente pessoal não entende isso. Então é o seguinte. Olha. Posso viajar? Pode. Essa é a recomendação da IATA. Ah, mas eu conheço umas 3, 4 companhias aéreas que não viajam com 150. Ou não viajam com nenhum tipo de bateria. Já aconteceu comigo do pessoal querer arrancar a bateria do meu notebook. Eu falei. Cara, a bateria do meu notebook não sai. Ela é fixada. Você quer que eu faça o quê? Você vai abrir meu... Ah, então o senhor desliga o notebook. Mas eu preciso trabalhar. Mas não. Não pode. Eu falei. Caramba. Mas tudo bem. Paciência. É paciência. Eu não posso fazer isso. Entendeu como também as companhias não viajam com hoverboard, com drone, algumas não fazem. Bateria é a mesma coisa. Óbvio. O que eu recomendo? Olha, você vai viajar? Liga na companhia aérea uma semana antes. Pede. Olha, eu vou viajar assim, assim, assado. Me manda um e-mail. Tem alguma recomendação? Posso ou não posso? Você entendeu? Porque às vezes eles têm já uma recomendação, uma carta que eles mandam ou não. Fala, ó. Não responde. Muitas vezes não responde. Mas você tem que saber. Não é regra. Não é lei. Ah, mas eu viajei com a tal companhia aérea assim, assim, assado semana passada. Aquela companhia aérea não sou eu. Lá você podia. Hoje você não pode. E vai muito também do entendimento da pessoa com que está na sua frente. Então, por exemplo, você entende um pouco. Então pode, ó. Eu sei. Pode. Beleza. A outra pessoa entende menos, bateria, opa, não quero saber. Não vai. É zero. Não vai. Eu não quero saber se é de 750, 98, 200, 300. Como também pode ser, já vi um monte de casos. Ah, mas eu viajei com uma de 300. Cara, ótimo. Como já vi também gente de ter, ser tirado de dentro do avião. Porque embarcou. Despachou a bateria. Passou no detector de metase lá, em algum raio-x lá, não sei o que foi. Ó, por favor, senhor. Pode sair porque o senhor tem bateria no compartimento de bagagem. Terrível. Então, assim, é difícil. Não é fácil. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, a recomendação, sempre ligue na companhia aérea antes de viajar. Estava dando uma geral aí, né? Então, assim, eu já falei da bateria NP, que o tamanho dela é menor. Nós temos a linha BPU e BPA, né? E tem a linha Nano Micro, que são pequenininhos assim. Então, a gente tem desde 50, que é metade dessa. Vai ser um dedo, você já menos. Tem a de 98, que é essa daqui. E tem a de 150, que é um pouco maior. Então, essa que o pessoal adora muito para usar na linha da Red Comodo. Ou até na própria Pocket, o pessoal usa para ela, que é uma bateria levinha, pequenininha, compacta. Então, assim, tem saído bastante. Tem USB, tem D-Tap. Então, assim, carrega em qualquer coisa. Tem um V-mountzinho ali também, para câmera. Exatamente. Então, assim, tem bateria de 180, tem bateria de 300, 360. Então, assim, tem bateria de, que a gente chama de Block Batteries, que são as baterias de chão, que dá 660 watts. Vocês têm produtos de iluminação também, né? Também. Também temos. É a única empresa que tem produto específico para iluminação. Que depois, eu vou mostrar específico num dia, só esses produtos. Legal, legal. É bastante, tem bastante... É um pouco diferente. É diferente do que isso aqui, porque isso aqui você pode usar em monitor, até em alguns painéis de LED, câmera. Tudo isso que você pode ver, você pode usar onde você quiser. Mas o uso de iluminação já é específico e a gente tem que ter mais tempo para isso, senão... Legal. Não, já fica para um próximo. Sim, exatamente. Já fica a ideia para um próximo. Exatamente. Muito bom. Eu acho que é isso. Cara, aprendi um pouquinho mais de bateria com você. E lembrando, gente, que a Sigma tem tudo isso aqui. Tudo. Pronto, entrega, a maior parte que tem. Aqui, graças à parceria que nós temos com a Core. E aproveitando, deixar registrado, sempre o agradecimento de o Luiz sempre treinar a nossa equipe, né? Treina a equipe técnica, treina a equipe comercial. E aqui a gente tem assistência técnica, dá garantia de tudo aqui no Brasil. Aliás, me fala só, a última pergunta mesmo, assistência técnica, garantia e RMA. Aqui é o seguinte, a gente tem tudo isso aqui no Brasil, então você tem garantia no Brasil, você tem garantia, você tem assistência técnica, a gente preza pela... Tenta fazer o mais rápido possível. Então, assim, como a gente tem equipamentos de demonstração, então, em determinado período, a gente vê que vai precisar de mais tempo para uma análise técnica. Que a gente pega, caso tenha disponibilidade, na maior parte tem, daquele item ou um similar. Para não deixar o cliente na mão, a gente pega, entrega para o cliente, ele vai utilizando até ou ser reparado ou ser trocado ou qualquer situação adversa que tenha com o equipamento do cliente, né? Então, você precisando, você comprou com a Sigma, você liga para eles, eles vão emitir um RMA ou eu vou encaminhar um RMA para a Sigma que vai vir, vai vir para mim, eu vou mandar para a parte técnica. Se for trocar, ótimo, vai ser trocado. Se for reparar, ah, eu quebrei porque fui eu mesmo que quebrei. Não tem problema, temos peça, a gente arruma sem problema nenhum, entendeu? Então, assim, cada item, a maior parte, todos os carregadores são três anos de garantia. As baterias, algumas são um ano e outras são dois anos. Aí depende do modelo, a gente passa na hora, a gente vê. O importante é saber isso e sempre, né, a Sigma, é importante, né, contar com parceiros que fornecem garantia, especialmente garantia Brasil. Sim. Porque é complicado, complicado, você tem que vender alguma coisa, a garantia tem que ser Brasil, não importa, hoje a produção, ela é disseminada aí para vários cantos, aí não sei como é que funciona com a Córce, a célula é no canto do... É, a célula tem que vir, a célula de lítio vem sempre de dois lugares, praticamente, que é no Japão e a outra, se não me engano, é da LG, que eu acho que é na Europa. O importante para a gente, para o consumidor, para o nosso cliente, é saber que tem essa garantia Brasil. Tem, e tem também o seguinte, se o cliente está em dúvida, ele pode ligar ou na Sigma, ou ligar para mim, para qualquer... Aí eu falo como Córce, tá, qualquer representante Córce que tiver, no mundo inteiro, isso é no mundo, você está na Argentina, você está nos Estados Unidos, você está no Brasil, na Europa, no Japão... Eu quero testar essa bateria, você vai poder testar, você tem um período de teste, na maior parte, então se você quer me ligar, liga aqui, olha, eu quero testar essa bateria, não estou tão confiante, então tá bom. Você quer, a gente vai até você, a gente te explica, pode ligar, a hora que for, não tem problema, a gente está aqui para isso, a gente quer você feliz, porque você está no feliz, cliente feliz, a gente também está feliz. Entendeu? Então você pode ligar e testar todos os equipamentos que a gente tiver em estoque aqui. Muito bem. Olha que legal, legal, espero que vocês tenham curtido aí as informações aí, e aprendendo um pouquinho, como eu aprendi um pouquinho aqui, sobre as baterias da Córce. Luiz, obrigado. Obrigado a você, precisando. Como sempre, né, você está sempre, estou gravando, mas assim, de verdade, você está sempre disponível, eu não me recordo, de verdade, eu não me recordo de uma vez que eu não tenha ligado para você e você não tenha me atendido. Sim. Não teve, até hoje, não teve uma vez. Ficou lisonjeado, obrigado. Quando a gente liga para você, que tem ainda, a gente está com algum apuro, algum cliente em apuro, ligou, ele atende, é incrível. Então, aproveitar para te agradecer também por esse suporte. Obrigado, eu agradeço. A gente é do suporte, nada mais, nada mais quando a gente se coloca no lugar do cliente, né, que precisa de um retorno, e o retorno até hoje, não me recordo de uma vez que você não me respondeu na hora. Não, que isso, eu agradeço, eu agradeço vocês, agradeço a Sigma também, sempre, foi sempre parceira, e sempre dando meu suporte também, quando eu preciso também, e a gente está aqui para tocar o barco junto, e isso aí é o melhor possível. Muito obrigado, Luiz, e já tem um próximo aí, que é para todos, né? Já, em breve, muito em breve. Vamos agendar aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Por isso, ficamos por aqui, aguardem o nosso Sigma Cast, até lá.